Eu tinha sofisma, eu acreditava nas mentiras que Satanás me contava, porque ao meu redor só existiam pessoas para falar Você não é nada, você não é ninguém, você não vai dar certo, várias vezes na minha vida Eu nunca me senti suficiente, eu nunca me senti bonita, eu nunca me senti digna de estar em determinados lugares Com determinadas pessoas, sentar a mesa, compartilhar, jamais, eu não era digna disso E talvez isso não seja um privilégio só meu, talvez toda a sua infância você ouviu Você não é nada, você não vai dar certo Estou aqui para dizer para você, que Deus ele muda a sua história Deus ele muda a ordem das coisas Com 50 anos ainda há força em mim para subir e conquistar a terra prometida